Conheci-me uma mulher que trabalhava de bonita numa loja E que em casa se arrumava num botilho até que descobri-lhe Que o homem esqueceu da casa e partiu a procurar uma mulher que trabalhava de bonita numa loja Eu conheci essa loja onde a mulher trabalhava de bonita Eu conheci esse homem que achava bonita na loja Eu conheci essa loja onde a mulher trabalhava de bonita numa loja Eu conheci essa loja onde a mulher trabalhava de bonita numa loja Eu conheci esse homem que achava bonita na loja Eu conheci essa loja onde a mulher trabalhava de bonita numa loja Eu conheci essa loja onde a mulher trabalhava de bonita Eu conheci essa loja onde a mulher trabalhava de bonita